Sejam muito bem-vindos. Estamos em direto para a nossa conversa de hoje com o grande Paulo Alberto e vamos ter então aqui a oportunidade de falar com o nosso campeão que acaba de chegar depois de uma passagem pelo Brasil absolutamente incrível e para nós é um prazer enorme que ele tenha aceito o convite e que esteja aqui connosco. Podia que dessem um like, partilhem o link nos vossos nos vossos Facebooks, vamos doar aqui esta entrevista ao maior número de pessoas possíveis para que muita gente ouça então aquilo que foi esta temporada do Paulo Alberto, aquilo que foi um ano, 2020 foi um ano tão difícil mas a terminar de uma forma espetacular e com uma vitória muito, muito saborosa com o nosso grande campeão. Este é o nosso primeiro direto, nós estamos então a começar aqui uma nova série de direitos, fiquem atentos porque vamos ter aqui temas e convidados muito especiais nas próximas semanas. Mas hoje vamos então falar com o nosso campeão, eu vou já chamá-lo aqui para o nosso direto, adicionar aqui o Paulo. Paulo, bem-vindo ao nosso direto, bem-vindo a Portugal, feliz do teu Brasil e espero que seja tudo a 100% contigo. Olá, boa noite, bem-vindo, obrigado aí pela entrevista e vamos estar aí um bocadinho aí com o pessoal. Paulo, vamos tentar ir direto ao assunto, como eu costumo dizer. Foi um ano diferente, foi um ano de desafio para toda a gente. Foi um ano para ti também que certamente tiveste que alterar muita coisa. A primeira pergunta que eu te queria fazer era mesmo sobre isso. Neste período, foi um período difícil, como é que tu conseguiste gerir o teu dia-a-dia como piloto profissional, para estar em forma, para que fosse a qualquer altura tu podias ser, em traspas, chamado para ir fazer corridas. Como é que foi gerir o teu dia-a-dia durante este período da pandemia? É verdade, foi um ano um pouco atípico. Começámos a treinar logo em janeiro, depois apareceu este vírus em fevereiro e março. A gente acabou por começar a ficar um pouco incerto nos campeonatos e a partir daí a gente sabia que tinha que treinar, mas ao mesmo tempo tinha gostado de quarentena, então tivemos de ter ali uma pausa na moto. Eu continuei sempre a fazer o meu treino físico, em casa, às vezes tentava sair aqui e correr aqui para o Punhal, aqui mais para perto, mas tentava sempre fazer, nunca parei o par de física. De moto tivemos cerca de dois meses parado, mas foi sempre uma incógnita, não sabia quando é que começava o campeonato e assim que comecei a poder treinar de moto, comecei a treinar e a focar logo a treinar o máximo possível, para assim que fosse chamado a gente poder estar 100%. Claro que não foi fácil, foi um ano um pouco atípico para toda a gente, para todo mundo, tanto para mim como profissional de desporto e como a toda a gente que está a trabalhar, que tiveram que estar muito tempo parados e outros que tiveram que estar a trabalhar em casa. Então acho que foi igual para toda a gente e tivemos que fazer, se adaptar às consequências e tentar fazer o melhor possível. Bom, antes disto tudo, já agora o treino, o que tu fazias de treino era o quê? Essencialmente, e como é que emocionalmente tu te mantinhas focado? Porque uma coisa é nós treinarmos, porque sabemos que temos uma corrida daqui a uma semana ou daqui a um mês. Outra coisa é treinar para não sabemos quando. Como é que é o foco? Foi um desafio extra? Sim, sei doido que foi um desafio extra, porque a gente tínhamos que pôr carga, tínhamos que treinar com alguma intensidade, mas também não tínhamos que pôr muita intensidade, porque se a gente continuasse a treinar, se tínhamos o máximo todos os treinos, a gente ia chegar a uma altura que íamos estar completamente desgastados e depois o campeonato poderia só começar dois meses depois e a gente não tinha como recuperar. Então, durante essa altura em que foi um pouco mais instável, eu tentei treinar, mas sempre sem forçar demasiado para manter ao menos o preparo físico, mas até saber uma data certa, nunca esforcei o máximo, porque saberia que poderia depois estar a exagerar no treino e, sensivelmente, depois quando fosse para começar a andar de moto ou para correr a sério, eu teria que estar muito desgastado fisicamente. Então, foi sempre ali um equilíbrio, que a gente tem de tentar manter ali um equilíbrio durante toda a temporada, para conseguirmos estarmos ali mais ou menos, não a 100%, porque não é fácil estar sempre a 100%, mas estar ali perto e, quando fosse preciso, a gente conseguir estar no 100% e poder estar o mais preparado possível. Tu, Esteano, a época para ti arrancou na Moçarria, também com o arranque do campeonato nacional, antes de nós já teremos entrado na quarentena, e para ti foi uma prova com um desafio adicional. O teu pai teve um acidente de trabalho complicado e eu lembro-me de estar lá e que emocionalmente tu estavas numa situação um bocado complicada. Como é que foi gerir essa corrida? Foi entrar no ano de uma forma complicada? Foi, foi o início de um ano um pouco atribulado essa entrada, porque o meu pai tinha um acidente de grau uma semana antes da corrida da Moçarria e eu vi o bastante maltratado quando foi o acidente. Eu estava aqui em casa e o meu irmão que ligou-me a dizer que ele tinha tido acidente, eu fui e correu para lá. Cheguei lá no Acidente e ele estava bastante maltratado. Foi um choque muito grande ver-lo naquele estado. E foi na quarta-feira, salvou-o antes da corrida. E então até chegar à corrida, eu nem estava a pensar em fazer a corrida. Mas depois no sábado, lá no hospital, ele já tinha sido, não ia ser operado ainda, mas já estava um pouco mais consciente. E eu vi que ele queria que a gente fosse correr, eu não queria que a gente deixasse correr. Então optávamos por ir no domingo, arrancávamos para a Moçarria e fomos lá fazer a corrida, mas não era toda a corrida que eu queria fazer. Não estava com vontade nenhuma de fazer a corrida naquela altura. Mas por ele, a gente foi lá fazer e depois até acabei por expressar um pouco ali os pensamentos negativos na corrida e até foi bom para libertar um pouco ali a alma e fazer uma boa corrida e um bom treino. Foi um arranque. O Ricardo já me está aqui a avisar. A tua época arrancou no Kuwait, mas pronto, em termos nacionais... Foi lá. Foi uma experiência também diferente. Depois da paragem, depois daquele período todo, tu mudaste alguma coisa na tua preparação para este final intenso de campeonato ou mantiveste tudo mais ou menos na mesma? Eu, nessa altura, continuei treinar, como estava a falar, continuei treinar, mas identifiquei muito mais os treinos agora no final, de agosto para a frente. Acabei por identificar muito mais os treinos, porque já sabia que ia ter datas precisas. Depois o campeonato brasileiro acabou por confirmar a data de 27 de setembro e a partir daí quando eu subi que tinha essa corrida, que foi cerca de final de julho, final de julho mais ou menos, foi quando foi confirmado. E essa aí era a corrida certa, então a partir daí identifiquei muito mais os treinos e puxei tudo ao máximo para conseguir chegar lá a 100%. É claro que a gente puxa sempre, mas chegámos uma semana antes da corrida e a gente começa a aliviar a carga. Mas até lá tentei fazer sempre o treino no máximo possível para conseguir estar lá a 100%. Também me ajudou bastante, porque na pré-temporada fiz muita bicicleta e isso aí acaba por não desgastar tanto o corpo fisicamente, mas deixa-nos sempre ali mais bem preparados. E depois, a partir daí, comecei a identificar também na moto e acho que acabou por dar certo. Ok, ótimo. Olha, eu reparei ainda antes. O pessoal que está a fazer perguntas, eu podia acordar sem as perguntas para o final, que nós vamos dar tempo para colocar aqui algumas perguntas ao pau. Eu reparei que realmente há um espírito muito forte na tua equipa no Brasil. Cá também, claro, porque é um ambiente também muito familiar. Eu aproveito e mando um abraço para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão também, pessoas que respiram motocross e que são, sem dúvida, uma família fantástica. Mas queria-te fazer aqui uma pergunta que é, em termos de equipa no Brasil, eu reparei nestas últimas corridas que havia uma união fantástica, havia uma ligação entre vocês incrível. Mudou alguma coisa em relação aos anos anteriores, em termos de entreajuda, em termos de preparação? Houve aí alguma alteração? Sim, este ano a gente estávamos bastante unidos. Aliás, os nossos big boss sempre disseram para a gente estar unidos, porque a equipa é para vencer, quem vence um, vence todos. E então a gente sempre se damos bem, mas nunca tivemos tanto união como tivemos este ano. Este ano a gente juntou-se mais, falámos muito mais sobre treinos, sobre as táticas, treinámos juntos. Então acabámos por ser muito mais unidos. E isso realmente fez-se ver na pista, que a gente conseguiu sempre lutar todos juntos pelo mesmo objetivo, que era sermos campeões, ou pelo menos a Yamaha ser campeão. Tanto eu como o Campano, como o Fábio Santos, trabalhámos sempre em conjunto. A gente parava nos treinos e sempre falávamos acerca da pista, acerca de trajetórias, antes da corrida, depois da corrida. Então isso ia ajudou-nos, porque a gente estávamos disputando o campeonato, mas ao mesmo tempo também estávamos a entreajuda uns aos outros. E isso fez com que a gente também nos evoluíssemos bastante durante as corridas. E depois, claro, que só ganhou um, mas ao mesmo tempo ganhou a equipa toda. E ficamos todos contentes. Ficámos muito felizes. O Campano também teve uma ligação muito forte comigo durante estes treinos. E a gente teve a treinar bastante antes das corridas. E puxámos sempre um para o outro. Nunca pensámos, ah, ele pode ganhar, ou eu posso lhe ganhar. A gente estávamos a treinar, e estávamos a treinar com um objetivo só, que era sermos campeões brasileiros de motocross pela Yamaha. E então a gente treinava juntos para esse foco. Pois na corrida quem fosse campeão era campeão, mas o objetivo era sermos a equipa campeã. Acaso foi engraçado aquele final em conjunto. Acaso foi engraçado aquele final em conjunto. Ficou uma boa fotografia e vai ser para recordar. Sem dúvida. Olha, o Campeonato Brasileiro tem estado realmente em força nos últimos anos, desde que tu foste para lá, e depois também passou para lá o Joutinho Rodrigo Júnior, e o próprio Bazaúla também passou por lá um ano. E temos visto realmente grandes nomes no Campeonato Brasileiro. E eu estava a assistir a última corrida, até foi de motocross, e a parar para pensar que estavas lá tu, está o Carlos Campano, que é um piloto que esteve no Campeonato do Mundo de Motocross durante muitos anos, está o Antony Rodrigues, que é um piloto que esteve no motocross e no supercross americano, no Campeonato do Mundo. E o ano passado estava no MXGP, portanto, estava na elite do motocross mundial, e chega ali, apesar de se notar que ele, pronto, havia ali uma zona ou outra da pista que ele conseguia fazer alguma coisa diferente, mas o que é certo é que no final da corrida está lá o Paulo Alberto e o Paulo Alberto ganha. Como é que tu tens assistido ao crescimento da competitividade no motocross, em Brasil, no Brasil em geral? Desde que a gente chegou ao Brasil, o Brasil evoluiu bastante. Aliás, estudou-te brasileiro, também evoluíram bastante. Eu lembro-me muito bem em 2013, quando eu cheguei lá, eu estava na MXGP ainda, mas a gente ganhava relativamente fácil, o campeão ganhava muito fácil. E a partir desse ano para a frente, foi quando começou a entrar mais gringos, que eles chamam de gringo lá no Brasil, começou cada vez a evoluir mais o nível, e hoje em dia tem os brasileiros bastante bons, que andam a disputar o campeonato connosco, com os estrangeiros. E sem dúvida que é bom de ver, porque o Brasil tem muito, apostam muito, há muitos patrocinadores, há boas equipas, é um país grande, e então tem tudo para ser um bom campeonato, e cada vez está a ser mais forte. Agora, a cabina do António Rodrigues ainda veio, aparentemente, melhorou mais o campeonato em si, ele é um piloto bastante técnico, já teve, tem a mão oficial, já teve uma mão oficial, então já teve em várias equipas, de nível mundial, boas, com muitas condições, é porque é um piloto bom, tem um bom dom, nota-se que ele sabe andar muito bem de moto, e então isso veio ainda ajudar mais, e a gente ainda se esforçou mais, para conseguirmos ganhar dele, porque tínhamos que ganhar dele de igual forma, a gente estávamos a se vender as nossas cores, e então ainda se juntámos mais para isso, e acho que foi bom, foi bom para melhorar o campeonato, para melhorar o nível, e é sempre bom conseguirmos ser campeões, ainda por cima, com tantos novos assim, de relevo no campeonato brasileiro. E ele tem descendência portuguesa, não é? Ele é... Exatamente. Ele tem os avós portugueses, ele tem família até aqui em Aveiro, que por acaso retiraram de falar sobre isso, na última corrida, e ele tem familiares aqui, bem ali perto de Aveiro, e até já esteve cá, agora há dois anos atrás, ou um ano atrás, esteve aqui, por acaso esteve aqui de férias. Boa. Outra coisa por acaso também interessante, é que há um bom espírito entre os pilotos, mesmo de equipas diferentes, não há, apesar de na pista, ok? Todos já procuram, todos já procuram do mesmo, mas há esse espírito de boa relação dos pilotos, fora da pista também, certo? Sim, sim, sem dúvida, eu estou-me postando bem com o Héctor, por exemplo, é um piloto que já estava na onda, já estive comigo na equipa, e eu sempre dei bem com ele, com outros pilotos também, com o Héctor, com todo mundo, a gente fala todo mundo machique, por exemplo, todos os pilotos também, que não são brasileiros, mas a gente fala todos, todos temos, temos uma ligação próxima, é claro que dentro da corrida, dentro do campeonato, a gente quer ganhar uns aos outros, e damos tudo, como não houvesse amigos, mas cá fora a gente tem que se unir, porque a gente está andando todos pelo mesmo esporte, que é o motocross, a gente gosta disto, é a nossa paixão, é o nosso trabalho, então acho que a gente tem que se dar bem, porque a competição é mesmo dentro de pista. Outra coisa que eu acho interessante, é que, apesar de que os brasileiros puxam sempre para o brasileiro, como é óbvio, é o país deles, mas eu noto que tu tens ali, tu caíste ali numa onda positiva, és um piloto bastante acarinhado, pelo brasileiro, o pequenino Paulo Alberto, mas estão sempre a falar, o português, é que eu vou conhecer alguma coisa, tu também estás lá já, já são quantas temporadas, estás no Brasil? Sete, é sério, desde 2013, 2013, bastante. Portanto, ou seja, eu noto que há ali um bastante carinho também contigo, tu notas isto da parte do público e da parte da envolvência, que há muita empatia e há muita simpatia contigo? Sim, sem dúvida, desde o início, desde o primeiro ano, que eu sinto uma empatia bastante grande com os brasileiros, eles me tratam bastante bem, nunca tive nenhuma reação assim, de diga que não gostei, todos os brasileiros me tratam sempre bem durante todo o ano e os fãs de motocross brasileiros são mesmo fãs, são fanáticos, gostam de um bom motocross e isso aí é muito importante e neste momento é o que eles têm no Brasil, têm um bom motocross, um bom nível e é sempre bom a gente estar lá, disputar e ver aquela reação deles, mesmo não sermos brasileiros, mas eles apoiam-nos como tal e é muito bom para nós, para pilotos de fora que ainda por cima eu, por exemplo, estou 10 horas de avião de minha casa ou do meu país e sentir esse carinho todo deles é muito gratificante e por isso que a polícia é como sinto bem lá. Olha, vamos aqui para aquela dupla jornada final. Em primeiro lugar, a pista de API, acho que é assim que disse, eu por acaso até que era um traçado assim, um bocadinho diferente daquilo que é habitual lá, com muita inclinação natural, tinha umas subidas, umas descidas assim, muito grandes. É um traçado até do teu gosto? Sim, sim, era um traçado mais de motocross, porque temos muitas pistas lá no Brasil nos últimos anos que eram muito feitas, ou seja, feitas para aquele evento, não é uma pista que já está lá feita há muitos anos, esta pista já estava feita há bastante tempo, é uma pista mais de motocross, com descida, com subida, e então foi uma pista que ao início a gente até achou que era um pouco perigosa, parecia visualmente, porque na televisão não dá percepção, mas ela é muito, muito inclinada e durante o treino, durante as corridas, a gente acabou por soltar bastante na pista, a pista acabou por ser técnica e não era nada assim de perigoso de desmasia e acabou por ganhar bastantes raves, bastantes trajetórios e isso fez com que elevasse bastante o nível durante as corridas e acabou por ser bom para as últimas corridas finais. Bom, tiveste ali uma primeira corrida, muito boa, mudaste alguma coisa na tua segunda corrida, houve alguma altura em que estiveste num módulo de gestão ou estávamos ali para ganhar e ponto final? Sim, a gente teve três corridas lá em API, foi um fim de semana e uma corrida e depois no outro fim de semana tivemos duas corridas sábado e domingo, ou seja, quatro mangas num fim de semana só. No primeiro fim de semana eu sabia que tinha que ganhar porque eu já tinha perdido alguns pontos no Beto Carreiro na segunda etapa quando estava em Lama e acabei por cair na primeira volta, então sabia que tinha que ganhar porque tinha que ganhar bastantes pontos, estava com 12 pontos do Campano e cerca de, acho que era 13 pontos antes de qualquer coisa assim e então sabia que tinha que dar tudo logo desde o início e consegui vencer logo as duas mangas das duas primeiras mangas lá em API já fiquei só com quatro pontos ou cinco pontos atrás acho que foi quatro pontos atrás do Campano para a segunda etapa da API e então a partir daí já foi, acabou por ser um pouco mais fácil mas mesmo assim não dava para gerir tinha que ganhar de novo porque tinha que ganhar a vantagem no campeonato e então acabei por ganhar a segunda corrida lá em API e também acabei por ganhar as duas mangas e a partir daí ficámos na liderança do campeonato portanto é ali com o MX1 e depois aí sim no último dia na última corrida eu já entrei um pouco mais que aquela mentalidade não precisava vencer precisava de fazer quarto nas duas mangas e por isso aí foi o meu foco foi tentar fazer quarto pelo menos era esse o principal objetivo queria ser campeão não precisava ter ganhado ganhar mais uma etapa na primeira manga ainda consegui andar ali perto do campano andei perto dele sabia que estava me a sentir bem então acabei em segundo e depois na corrida final acabei por me controlar mais do que devia acabei caindo ainda na segunda volta e a partir daí depois tive que recuperar e acabei por chegar em terceiro que acabou por dar o título mas por acaso alguém estava a ver a corrida e quando tu caís foi aquela altura do ai das duas mangas vai correr muito mal correr tudo bem é sempre assim antes de arrancar eu pensei assim vou ter que arrancar é só não cair é só não cair é só fazer quarto e quando a gente pensava assim acaba sempre por dar errado até quando eu caí fiquei um pouco enervado comigo mesmo porque eu pensei não devia ter arrancado para ganhar não devia ter arrancado para fazer quarto e depois acaba porque acaba sempre por desconcentrarmos e acabamos sempre por cometer algum erro sem necessidade se calhar também com a queda entraste naquele modo que não há nada a perder e agora é fundo e ficou mais simples inicialmente entrei não pensei não posso agora não tenho nada a perder tenho que arrancar estava em sexta acho seta eu tinha que finalizar em quarto depois quando cheguei ali de quarto terceiro aí já vi que estava numa margem bastante segura aí pronto acabei por me acalmar e sabia que também não precisava de ter muitos exageros porque a pista era bastante altitude no lugar da pista era bem alto e estava muito calor estava cerca de 35 cruz e sabia também que tinha que poupar um pouco o motor porque três corridas seguidas sem grandes manutenções no motor às vezes podia dar algum erro e então acabei por me tentar gerir mais o motor e tentar aguentar até o final e fisicamente também quatro mangas quatro mangas também foi bastante exaustivo quatro mangas a 35 graus de temperatura com quase 1400 de altitude acabou por ser um bocadinho desgastante mas por acaso também eu reparo que tu és capaz de ter os pilotos que está mais bem preparados fisicamente ali dentro daquele grupo da frente que no final consegue claro aquele aperto se calhar acabou por no teu caso sobressair algumas corridas fez um bocado de diferença exatamente eu também sempre fui um piloto que me venho sempre do final do meio para o final consigo ser sempre um bocadinho mais ou seja consigo fazer os mesmos tempos de início ao fim e no final sempre me adaptei bem e sempre consigo andar rápido também derivado daquela água que treino porque se não já não treinado também não consegue fazer isso preparo-me muito fisicamente preparo-me bem e então sei que sou bom no final e ali algumas corridas fez a diferença e principalmente para o Antony consegui-me destacar um pouco ali na primeira etapa do APAI passá-lo no final e acabar por assim de aliança e aquela festa foi uma festa festa rígida como é que foi qual foi a sensação quando passaste a meta porque eu notei que realmente era um título que tu tinhas na cabeça o AMXG Elite era aquele título que tu tinhas que colocar no teu palmarés qual foi a tua sensação como é que foi a festa dentro da equipa eu notei que foi mesmo festa da omba sim, sem dúvida que foi eu queria muito 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 este título mas a equipa também queria mesmo muito muito eles são muito eles têm muita vontade de vencer e já venceram vários campeonatos a equipa com campanha o ano passado a gente perdeu o campeonato por muito pouco a gente foi para a última corrida ano passado com 4 pontos de diferença entre os 4 primeiros e a gente acabou por perder e então estávamos aqui estávamos aqui atrasado a toda a equipa e agora conseguimos esse título de novo voltar para a equipa outra vez foi muito muito bom e a equipa faz uma festa acaba por ser uma equipa bastante grande somos muitas pessoas a trabalhar para o mesmo objetivo e sem dúvida que depois aquilo acaba por explodir tudo quando a gente conseguiu quando a gente viu que realmente estávamos com o título na mão é uma festa que não dá para esquecer acaba por ser o momento mais aguardado do final do ano lá eu acho que esta foto resume a temporada a temporada que ficou marcada a emoção está toda aqui a emoção está toda aqui nesta foto e acho que é uma foto fantástica sem dúvida é o Fábio mandava um champanhe também trabalhou bastante para a gente conseguir esse título e faltou aquela passagem dos dois no final aquela foto como tu falaste bem essa foi engraçada que o Campanho queria passar comigo com a mão dada só porque ele estava tão entusiasmado que ele esqueceu que o meu lado a minha mão era o lado do acelerador então eu não conseguia acelerar e agarrar a mão dele ao mesmo tempo eu acelerei e quando fui para agarrar já passei primeiro que ele e acabei por fazer segundo e outra estreia pois foi eu próprio tinha lançado a notícia e tive que apagar e pôr porque na altura aquilo ficou um bocado confuso acabou por não fazer diferença nenhuma para ele nem para mim mas foi engraçado quando a gente chegou no pódio quando me chamaram a mim em segundo ele ficou a olhar para mim como é que passou não me passou foi engraçado mas foi o momento que ficou marcado mesmo para o pessoal lá da Yamaha lá os chefes da Yamaha gostaram bastante daquela atitude dele pronto a gente conseguiu passar os dois com o braço no ar porque a vitória foi realmente dos dois foi dos dois olha passando agora aqui um bocadinho para o Arena Cross que a gente chama Supercross eu chamo o Arena Cross mas a pergunta que eu queria fazer primeiro era o que é que tu gostas mais é o motocross ou o Arena Supercross eu nunca nunca consegui responder bem a essa essa pergunta já fizeram várias várias vezes essa pergunta mas eu gosto tanto de motocross como Supercross ou como Arena Cross eu realmente gosto mesmo de andar de moto e fazer de um ao outro também se calhar porque eu me sinto bem a fazer um e outro há pilotos que só conseguem ou se sentem-se melhor a fazer motocross e têm medo de fazer supercross outros que dão-se melhor no supercross e não conseguem sair tão bem no motocross mas eu para mim sinto-me que sou competitivo nos dois campeonatos gosto de fazer as duas modalidades e então sinceramente se tivesse mesmo 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 escolher eu não sei qual é que havia de escolher porque gosto de fazer mesmo as duas olha por acaso eu lembro-me eu lembro-me na altura que tu começaste a correr nos séniores na altura com a tua irmã na corrias de onda e eu lembro-me de ir no supercross porque tu começaste foi em 2005 talvez e tu começaste nem de qualificavas para a final e acabaste a lutar para o pódio inclusive eu acho que o primeiro pódio que tu fizeste acho que foi comigo por acaso na altura em fato foi em fato uma prova eu acho que até tenho aqui a foto disso foi uma prova tu tinhas que idade quando foi deixa-me pôr aqui a foto que idade é que tu tinhas quando foi esta fotografia porque desculpa deixa-me só fechar isto foi em 2005 sim em 2005 foi português ainda de 80 acho eu e foste fazer o supercross de exatamente eu corri a onda de 85 estava com o número 1 exatamente e fiz o supercross de 2050 já nesse ano tinha 15 anos foi em 2005 tinha feito 15 anos eras o 111 salvo ele 111 exatamente a foto espera aí a foto acho que é esta espera aí deixa-me aqui partilhar o ecrã porque eu lembro-me disso eu lembro-me que tu começaste o ano realmente pronto um bocado mais abaixo e pus isto uma prova extra onde tu ficaste em segundo acho que eu acho que até ficaste em segundo foi o Sandro Cagli exatamente isto foi em fato não foi? foi em fato foi duas provas houve esta e houve a extra e a extra foi aquela que fechou o campeonato e aí acho que também fizeste pódio ou fizeste eu lembro-me dessa corrida essa corrida essa pista de supercross tinha lá com os triplos tinha aquele triplo gigante que é a primeira vez que eu fiz acho que quase tomei lá em cima tinha que estar ao vôlego era capaz de ter os melhores saltos que havia em Portugal antigamente havia saltos mesmo mesmo isto o Oliveira de Santa Maria e coisas desse género o Oliveira de Santa Maria igual a malta era nova não pensava eu virava à direita e já tinha o quadro já já essa pista de supercross era uma pista a de fato e o Oliveira eram das pistas mais era mais exigentes desafiadoras era um outro tempo mas foi eu acho que toda a vez que eu soltava ficava ficava tenso porque era era uma foi uma época boa tu entraste ali numa altura em que havia muita gente a andar relativamente bem principalmente nas 725 acho que era o nome que se dava aqui ainda se chamava a 725 a categoria e eu lembro que teve uma evolução muito grande no supercross e que no ano a seguir já estavas a lutar pelos podes aliás pelo podes e pelas vitórias no motocross e no supercross também eu acho que isso ajudou na verdade porque contanto que o nível estava tão bom tão alto que quando entrei eu fui obrigado a conseguir evoluir rápido e consegui-me juntar a vocês que vocês na altura estavam que eram muito rápido mas bem acho que fiz isso fez-me um copo chato e conseguisse-me evoluir ali nesse ano bastante rápido e ser bom para mim também quando a gente tem competição quando a gente tem nível muito alto acabas por te envolver é igual por exemplo se fizeres um campeonato inteiro mundial a evolução do piloto é sempre muito maior porque estás ali constantemente todos os dias com pilotos muito bons a andar e acabas por evoluir automaticamente tens que andar também muitas vezes a gente sair para fora tens que andar também e foi uma época boa grandes guerras entre o Sandro e o Venda foi uma temporada espetacular depois o Paulo Salves também na altura sim sim o Paulo em 2005 estava no patrimonio em 2006 foi o campeão foi ele que foi campeão nesse ano e mandou uma queda nesse triplo junto com o Henrique Venda bateu lá no bar a malda era maluca antigamente havia mais era tudo era tudo era tudo mas lá está mais uma vez dentro de pista valia tudo cá fora estava tudo bem estava tudo bem por acaso eram anos bons olha então chegamos aqui a Arena Cross última corrida última ou últimas corridas neste caso tens ali uma final que correu super mal apesar da queda acho que aquela final que tu fizeste sétimo salvo eu do primeiro dia foi dois dias seguidos foi dois dias seguidos duas corridas seguidas no primeiro dia na primeira final tiveste aquela queda e aquilo depois apesar da queda correu tudo mal porque eu fiquei admirado por não teres conseguido fizeste sétimo salvo eu sétimo exatamente foi daquelas finais que não dava fazer nada ali não dava a pista realmente o nível e aí se vê que o nível está bastante está bastante bom no campeonato brasileiro e tanto que a gente nos treinos crometrados os oito ou nove primeiros ficaram separados por um segundo então o novo piloto a escutar por um segundo é bastante intenso e nessa finada eu acabei por cair no arranque ainda fiquei preso quando levantei a moto fiquei preso na moto que estava à frente de mim e depois quando arranquei já acabei por tentar o máximo mas a pista estava bastante lisa e os tempos da diferença de tempo dos pilotos estavam muito próximos então foi bastante difícil conseguir encaixar-me na pista e consegui fazer a diferença para eles e quando dei por ela já estava já estava já estava a acabar e acabei por fazer sétimo na altura fiquei bastante atrapalhado e triste comigo mesmo porque eu não consegui fazer mais do que poderia fazer mas realmente o nível está bastante bom e está bastante alto e não deu para mais olha outra outra pergunta que eu te faço em relação a essa prova há ali também uma mudança grande ou seja tens uma final que corre super mal e tens uma final a seguir um tipo de pontos e o Mato foste para o caminhão fizeste um resgate mental o que é que se passou ali naquele intervalo? Sim, sem dúvida a gente eu principalmente vejo assim quando me sinto mal de uma corrida eu vou e tento analisar bem o que é que eu podia ter feito melhor para conseguir evoluir e quando cheguei no caminhão acabei por me sentar lá portanto o pessoal da equipa o mecânicos e etc ficaram logo lá tem calma tem calma mas eu fiquei focado naquilo que eu passei durante a corrida e pensei o que é que poderia fazer para melhorar e para conseguir evoluir e depois na outra manga eu sabia que principalmente tinha que arrancar na frente tinha que arrancar bem senão não me ia conseguir destacar tanto e no fim de arrancar bem tinha que arranjar ali alguma forma de me conseguir distanciar deles e acabei por mudar as linhas durante a pista durante a corrida e acabou por fazer diferença consegui fazer ali algumas diferenças nas linhas e me ajudou bastante durante essa segunda corrida e consegui fazer mais uma sessão de corrida do que na primeira meca acabei por andar ali de trás para a frente e acabas por não conseguir ver bem as linhas andas mais atrapalhado estava um pouco também seca a pista um pouco pouco e não consegui soltar na pista e na segunda meca acabei por fazer a minha corrida tranquila e com mais focado e fez a diferença depois ali a seguir uma tempestade outra parecia que era outra pista parecia que a gente tinha passado uma semana para a frente aqui lá ali uma tempestade pista é a Brasil mesmo é a Brasil muito difícil mesmo tu és um piloto de uma estatura baixa normalmente há maiores dificuldades naquilo tipo de terreno em que por exemplo o António Rodrigues ou o Héctor são pilotos mais altos que normalmente é mais mas foi ao contrário tu realmente tiveste ali duas finais que não há nada a apontar a começar pelos arranques aquele arranque eu mesmo tenho que dar tudo certo? é verdade sinceramente a gente a gente pilotos temos de ter uma cabeça bastante forte por vezes e eu sabia quando começou a chover durante a noite eu mesmo eu sei que não sou um piloto muito bom na lama não sou um piloto que gosta na lama nunca fui não sou dos melhores e nunca ia de ser mas a força de vontade que eu queria em ganhar aquele campeonato era maior do que qualquer coisa então no dia D no sábado eu pensei assim não está a lama eu não sou bom na lama sou pequeno não sou a estrutura mais adequada para andar na lama mas para além disso eu quero ganhar e por isso eu vou ter que fazer um bom arranho e vou ter que me concentrar ao máximo e dar o meu melhor sem entrar em stress nem fritar a pipoca como a gente às vezes fala e ir para a frente e foi isso que eu fiz acabei na largada me concentrei muito e pensei não vou ganhar este título tenho que ganhar este título só falta este só falta uma corrida andei o ano todo a treinar para isto e foquei-me bastante e consegui felizmente consegui dar certo não mas foram mesmo aqueles arranques que saíste bem e depois no momento da travagem notou-se ali a diferença na determinação entre aquilo que saí e se calhar os outros foram mais a medo e tu estavas ali por acaso foi um dos pontos que ao momento isso me surpreendeu e acho que é na segunda bateria que nos chamam tu na curva a seguir quase cais acho que é na segunda eu também pensei um pouco porque na primeira no fim da gente cair num arranque como aquele e sabendo eu por exemplo caí no primeiro dia e saber que tinha que ganhar as outras mangas às vezes acaba por a gente também ficar um bocado mais na mente eu tenho que ganhar mas vou ter que arrancar mas não posso cair porque se eu cair outra vez vou estragar tudo e eu pensei não posso pensar assim eu tenho que arrancar e dá tudo se der, se der, se não dá, não dá e então arranquei com vontade de vencer mesmo e às vezes isso nota-se no corpo e na reação a gente tem a reação muito mais certa do que quando a gente entra a medo porque entras a medo e quando das por ela já estás no chão e naquele momento eu pensei que tinha que dar ou era tudo ou era nada e realmente eu tudo eles iam pensar em não cair e tu ias a pensar em ganhar e assim exatamente olha houve ali algumas zonas da pista que estavam bastante difíceis nomeadamente os vupos as costelas estavam muito, muito lises era a parte qual era a parte mais mais difícil ou onde tu tinhas maior dificuldade em ter aquela sensação do passo no passo cai ou não cai? passo a parte mais instável para mim na pista ou que eu tinha um pouco mais de receio de poder cair era nos jupis mesmo e depois do arranque na reta do arranque depois da chegada na reta do arranque e aquela curva a seguir ela era bastante lisa não tinha regros e como eu sou pequeno acabava às vezes por dar ali um slide ao outro que dava um bocado de receio de cair de resto nas sequências até gostei porque tinha muitos regros e eu sou técnico assim gosto de andar dentro de regros não tenho muita dificuldade e até me ajudou bastante saltavam bastante bem nas sequências agora ali quando é a parte muito mais lisa sem regros nenhum aí acaba por a altura fazer um bocado a diferença e dava um bocado mais receio mas acabou por ser um pouco até controlável e consegui pronto conseguimos vencer Olha estamos a chegar aqui às últimas perguntas e agora peço aqui às pessoas que estão a assistir ao nosso direto por favor mandem aí as vossas perguntas já vamos passar aqui algumas ao palo antes de fecharmos o nosso direto e aproveito para dizer estas camisolas vão estar disponíveis no nosso Facebook e no nosso site passem por lá assim que elas estiverem disponíveis podem também comprar uma dessas t-shirts e não estão só a ter uma t-shirt do Motodross estão também a apoiar o nosso canal por isso fiquem atentos que brevemente nós vamos então colocar a nossa t-shirt a primeira t-shirt o nosso primeiro artigo merchandising à venda entre outros que vão aparecer Paulo Paulo é uma forma também claro 2020 está a fechar já tens o 2021 certo vais continuar com a Iama vais continuar no Brasil como é que estão as coisas sim sim já estamos agora no final do ano já conseguimos já acertarmos tudo o que é para acertar para 2020 e 2021 neste caso até 2022 porque já assinei contrato com dois anos com a Iama de novo com a mesma equipa então a partir de 2021 2022 vai ser de novo com a mesma equipa com a mesma equipa com os objetivos e vamos trabalhar mais ainda para vencer porque a gente trabalhou muito este ano agora os adversários vão trabalhar muito para conseguir ganhar de nós para a Aninha e a gente tem que trabalhar mais ainda que eles para conseguir vencer e além do Brasil quais é que são os planos que tens? neste momento vai ser o Brasil Motogross Arena Cross neste caso corridas em Portugal vou tentar fazer o campeonato todo se conseguir depende muito também do calendário que vai sair ainda está tudo muito em aberto tenho a ideia de tentar fazer alguma coisa de rally estou ainda a ter nos aves essa hipótese de conseguir fazer aqui algumas corridas do R3 aqui em Portugal ainda não está nada certo é um pensamento que eu tenho para o futuro mas ainda estamos a começar a iniciar essa parte desse projeto mas vai começar por aí mesmo pelo R3 o objetivo é tentar pelo menos em 2021 fazer uma ruída ou outra para ver se realmente gosto então quer dizer que estamos a começar aqui a apontar as baterias para virar para os roadbooks e para as R3 é um objetivo é uma ambição que tenho gosto bastante de navegação e então gosto bastante de andar de moto gosto bastante desses dois pontos e o rally tem tudo isso tem também muito mais a adrenalina e o conhecer as coisas novas todas que podem aparecer pela frente e isso aí fascina-me então vamos experimentar já alguma vez experimentaste fazer navegação? não nunca experimentei nunca fiz rally muito menos com a navegação mas por isso é que a gente vai começar a ir com devagar ainda temos tempo agora o contrato temos dois contratos de dois anos ainda com motocross mas aí dentro desse meio a gente vai começando a adaptar essa situação e no Brasil também não pensas em fazer alguma experiência porque eles têm também bastantes rally rides mas não é não sei se é de roadbook mas eles também têm bastantes provas desse género sim, sim tem bastantes e temos a equipa da EMA que este ano até ganhou o Rally dos Sertões que já está no campeonhar para o mundo de rallies aliás a gente até em brincadeira eles já queriam que eu fosse correr o Rally dos Sertões este ano porque o Adrian Metz ele acabou por dar positivo no Covid este ano acabou por não conseguir correr nos Sertões ele estava na equipa o francês e então eles o meu logo diretor da EMA que agora para dizer ah então se queres correr vem já aproveita então estou de brincadeira como é óbvio mas eles já sabem também que eu tenho essa ambição e então claro que também poderá ser uma hipótese de experimentar lá que quando estiver lá sem ciclidas de campeonato motocross e espero que sejas também por cá muito tempo vamos lá ver o que é que vai ser as coisas em 2021 acho que começou hoje a vacinação e que pode ser que a gente vá começar a ter uma vida normal já está em falso em muitas situações mas felizmente tivemos aqui muitas o motociclismo português teve começou mal mas teve muita coisa boa sim algumas partidas boas claro exatamente muito bem olha vamos aqui então as perguntas das pessoas que estão no nosso direto vou começar aqui pelo Gonçalo Martins a perguntar quando é que tu leves o Zaramão para correr contigo no Brasil já falámos disso por acaso que lá tem a categoria MX3 lá tem muita muita categoria de MX3 MX4 MX5 então o MX3 é mais de 30 anos mais de 30 ou 35 acho que é mais de 35 só vou mas pode ser uma hipótese para ele para ele se divertir acaba por ser uma boa coisa ele já está para ir lá há alguns tempos ainda nunca foi o meu pai por acaso já foi lá uma semana o meu irmão ainda não temos que levar lá uma vez porque para ele ir lá sem correr também não tem muita piada acho que ele se for para lá tem que fazer uma corrida e tem que arranjar uma moto para ele se divertir um bocado tem que experimentar boa olha aqui outra pergunta do André Moreira a perguntar se gostavas de um dia ir aos Estados Unidos fazer uma corrida sim, claro sempre foi uma ambição sempre tive essa curiosidade nunca fui à América a única vez que eu tive que ir à América foi quando fui para o Mota das Nações há dois anos há dois anos exatamente e acabei por não conseguir ir porque houve uma corrida de arena cross no mesmo dia seria a primeira vez que eu ia pisar o solo americano Califórnia nesse caso e lá para os lados para o norte da América mas acabei por não conseguir mas sim claro acho que seria uma boa experiência até já falámos nisso na equipa lá no Brasil que eles estavam a pensar em fazer aí um intercâmbio lá para a América para voar pilotos lá a treinar na nossa equipa e falámos também acerca disso e tenho bastante curiosidade em andar na pista de pé cross americana porque é claro que deve ser bastante técnica mas acho que acabavam por uma data de estar bem e devia ser divertido de se andar aliás o Brasil também agora tem lá o Enzo Lopes e foi o Hector também que fez umas etapas no ano passado exatamente fez umas etapas no ano passado na altura que ele ganhou já chegou a fazer que ele ganhou uma arena cross em que já se falava nessa altura que ele ele estaria exatamente de ir para lá bom olha o Frederico dos Santos pergunta aqui quando é que láves numa escola de motocross no Valdo Morte com o teu irmão para impulsionar o motocross em Leiria sim era uma boa ideia aliás já tiramos essa ideia até falei na entrevista que fiz hoje lá com o Brasil do Dakar falámos nisso também já tive a ideia de abrir uma escola de motocross e aliás eu gosto bastante das da miúda a gente tem o Miguel Caridade na nossa equipe aqui em Portugal com 9 anos e é sempre bom a gente poder passar as nossas habilidades ou informações para os pilotos mais pequenos mas já acho que para abrir uma escola de motocross neste momento tinha que me focar bastante nisso e não sei se poderia conseguir dar todo o retorno ou as condições certas aos pilotos a tempo inteiro porque tem muita coisa também para treinar para fazer durante o campeonato muita viagem do Brasil Portugal e então acho que para estar a meio termo ou seja não estar focado 100% nisso também acaba por não ser nem bom para mim nem bom para eles então neste momento tenho optado por ajudar voluntariamente quem mais consiga ajudar pilotos como o Miguel pilotos como tem mais vezes estamos ali na super arena aqui em Leria e eu acabo por tentar ajudar da melhor maneira que eu posso os pilotos mas sim daqui a uns anos quem sabe será que será um objetivo abrir uma escola e ajudar os futuros jovens pilotos a evoluir na modalidade olha está aqui uma informação adicional não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isso que o Ricardo Sebastião está aqui a dizer ouvi dizer que vai estar no Enduro Sprint em Talo este fim de semana por acaso não acho não por acaso eu estive a falar com ele sobre isso que eu via a notícia e eu disse olha até era bom para fazer uma corrida de super um Enduro Sprint que aquilo não tem X-Trim não tem assim tanta coisa não olha ele já vai estar a partir de moto ele pensou mesmo que eu ele já deve estar a pedir uma moto para ver se tu lá ou pôr a moto a jeito daqui a duas semanas daqui a duas semanas eu pensava agora já para a semana já já estou um bocadinho cansado é já domingo é já domingo é como é para a semana é já domingo pois é domingo aqui eu estou para conseguir ainda estou um bocado cansado tem que se cansar mais olha o Daniel Costa pergunta aqui se existe possibilidades de fazer o campeonato das nações eu pergunto deve ser o motocross das nações é este ano este ano não houve não tivemos essa possibilidade virada a isto ao Covid-19 mas para o ano se a gente tiver e se eu for convidado e se realmente tiver 100% de certeza que não tenho corrida no Brasil para não acabar por prejudicar como já aconteceu ter que ter que deixar de ir ao motocross nações por uma corrida no Brasil se realmente tivermos essa hipótese é claro que eu gosto muito de fazer o motocross nações representar o meu país é um orgulho enorme para mim e sempre que eu puder eu lá estarei em qualquer modalidade olha o Mário o Márcio Neves pergunta aqui umas provas em duro eu lembro-me de te ver em Góis talvez uma 125 não foi? foi no Lícias mesmo fui logo para o melhor foi na 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 perna curta para a primeira experiência foi uma experiência um bocado foi bom e foi bom ao mesmo tempo porque era uma KTM 150 motocross numa corrida de milícias não é muito agradável mas até gostei da experiência e quer repetir aquilo que eu falei do Rally também quer fazer outras vertentes como o Enduro claro que não com objetivos de vencer mas fazer uma corrida dessas também seria engraçado porque a gente acaba sempre por ganhar mais habilidade em cima da moto por outros tipos de circunstâncias mesmo no motocross olha o André Moreira faz aqui uma pergunta que eu acho que a resposta só pode ser uma qual é que é a moto que tu mais gostas e porquê? não tem que essencialmente ser uma mas por acaso a que eu mais gosto neste momento é a Yama não é para o estar de Yama não é para o estar de Yama porque também já andei em outras marcas que me ajudaram bastante e e tinha que andar e gostava igualmente mas por acaso a moto neste momento que eu acho mais equilibrada é a Yama mesmo não para mim só para competição mas para uma pessoa amadora a ciclística em termos de ciclística e chassi a moto é muito equilibrada e acabamos por conseguir é o que eu costumo dizer eu na minha moto eu numa moto de uma Yama original consigo fazer quase o mesmo tempo que uma Yama preparada simplesmente se calhar não consigo fazer as 30 minutos mais duas voltas do mesmo nível mas em termos de velocidade dá para andar igualmente rápido então eu acho que essa é uma vantagem da Yamaha e que gosto bastante de andar com ciclo confortável já agora faço uma pergunta há muitos pilotos principalmente nas 450 que optam por suavizar a moto ou seja as motas têm tanta potência de origem que há muitos que optam por suavizar as motas no teu caso mais ou suavizaste também? não eu gosto a gente meteu mais potência na moto mesmo lá no Brasil as motas são mais potentes do que o original mas eu gosto de um tipo de potência bem no linear eu não gosto de uma moto que seja muito muito potente mas que que manda aquela pancada uma 450 já são como tu sabes aquilo manda muito uma coisa bastante forte então eu gosto há quem gosta sim o Adam por exemplo o Jetfield meu colega inglês ele gosta das motas que aquilo acelera e ela quase que vira para trás eu pronto eu pessoalmente não gosto disso eu gosto de uma moto bastante forte eu gosto de sentir a moto forte em baixo mas que seja linear que não manda aquela explosão muito repentina e então a gente trabalha sempre nesse aspecto com os mapas a gente mete sempre uma moto forte mas ao mesmo tempo que eu consigo entrar numa curva e acelerar e ela seja mais linear mais gostosa exatamente olha o Felipe Santos está aqui a fazer uma pergunta interessante que é alguma ideia do campeonato brasileiro que tu aplicastes em Portugal para melhorar aqui os nossos campeonatos sim uma boa ideia seria as marcas investirem mais na modalidade motocross porque no Brasil a gente temos uma filosofia diferente um pensamento diferente perante as marcas as marcas vivem muito o racing tanto a Yama como a Honda como a Suzuki como a KTM todos vivem muito a parte de racing então eles apostam muito no racing para conseguir defender as suas vendas e para conseguir divulgar a marca deles e isso aí acho que é o que a gente claro que o país é diferente a dimensão do país também é muito diferente mas eles independente de tudo investem sempre muito mais no racing para ter retorno em termos de vendas não só de vendas de motocross ou de offroad mas em tudo geral porque toda a gente quando está vindo uma corrida se gostar da marca vai gostar como vai gostar para comprar uma moto de estrada como para comprar uma moto de terra de offroad então nesse aspecto eu acho que tem uma visão muito mais à frente em termos de marketing no Brasil do que propriamente aqui em Portugal depois tem claro tem sempre os fatores de vendas que acaba por sempre prejudicar um pouco mais mas eu acho que nesse aspecto havia sempre a gente portuguesa acha ah não não dá porque não há dinheiro porque acho mas havia sempre maneiras de contornar a situação e se fosse lá agora com o Covid-19 por exemplo aí a marca supostamente ia baixar com o orçamento da competição e um dos objetivos deles os objetivos não a ideia deles seria mesmo não fazer competição este ano em 2020 lá no Brasil mas depois como eles são muito mais com uma visão muito mais à frente eles acabaram por tirar de outros lados e conseguir fazer fazer competição porque a competição ia dar mais retorno visivelmente para eles e acabar por ajudar a marca na mesma do que acabarem por deixar tudo que era patrocínios para segundo plano e depois não terem a visibilidade que eles poderiam ter então todas essas essas jogadas de marketing acabam por fazer um pouco a diferença lá no Brasil em tudo não só nas marcas de motos mas em todos os tipos de marca de equipamento tudo o que seja de acessórios de motocross a visão em termos de marketing é muito diferente é boa ótima resposta o Nuno Pereira está aqui a dizer que tiraste umas horas de sono com aquelas com estas últimas finais o Pedro uma pergunta mais direta em primeiro lugar eu pergunto se tu achaste que o ano passado aquela questão da data do Arena Cross que houve algum propósito ou que simplesmente era a data que havia e que acabou por prejudicar o motocross das nações ou se achas que havia alguma coisa por trás disso em relação à pergunta dele ou a outra não em relação à pergunta dele do ano passado ele está-se a referir ao ano passado à última etapa do campeonato da Arena que houve aquele jogo entre os pilotos da onda que andaram que acabaram eu acho que é mais por aí por essa pois é estava a esquecer desse pormenor desculpa eu estava a pensar nas datas mas não é as datas é isso tudo bem isso eu acho que é mais sobre essa aí foi bastante falado na altura é claro que para mim foi jogo não quer dizer que seja não vou estar a dizer mal dos pilotos porque foi mandado não foram eles que fizeram ou não foram eles que queriam fazer aquilo mas há maneiras de fazer e o piloto que fez como o piloto fez é que eu achei mal e também já falei disso para ele diretamente não gostei da maneira como jogaram dentro de pista e que acabaram por ser muito visível e acho que até passou uma má imagem sobre o que é um jogo de equipa porque um jogo de equipa a gente pode fazer jogo de equipa mas não tem que realmente mandar o outro piloto ao chão ou fazer tudo para que o outro piloto não consiga não consiga para a frente isso acabou por ser bom hoje em dia hoje mesmo eu olho para essa corrida com bastante positiva para mim porque foi um dos motivos que eu pensei para mim a onde passar e perguntei para mim que este ano eu tinha que ganhar tudo no Brasil derivado a esses jogos e isso aí deu-me bastante força para este ano por isso só tenho que agradecer a ONDA e a eles por me terem feito isso ótimo últimas três perguntas rápidas primeiro o Cláudio Duarte qual é o teu ídolo no motocross português no motocross português tenho vários ídolos acho que temos e tivemos muitos bons pilotos portugueses um dos foi sempre o líder de pequeno o Paulo Gonçalves sempre eu desde que iniciei em 2001 que ele já ganhava corridas e sempre foi uma referência para mim em termos de carisma em termos de profissionalismo em termos de dedicação sempre foi um piloto que a gente teve que toda a gente sabe que ele trabalhava muito para conquistar aquilo que conquistou e então sempre foi um ídolo para mim mas claro temos outros como o Paulo Gonçalves por exemplo que foi uma referência para nós também desde cedo teve muitos anos no Mundial e sempre foi um piloto de a gente olhar para ele e queremos ser igual a ele então acho que esses foram os dois principais o Joaquim Rodrigues também pelos campeonatos fez um supercrossing na América e pelo talento que ele tinha porque tem um talento inagualável a andar de mota então acho que esses trechos aí pelo menos foram os que me marcaram mais inicialmente mas sem dúvida também o Paulo Gonçalves pelo trabalho que ele fazia e pela dedicação que ele tinha durante todos estes anos que era inagualável sem dúvida o João Silva pergunta-te qual é que é a pista que tu mais gostas de treinar em Portugal? a gente tem que ter por pista em Portugal felizmente eu costumo dizer lá no Brasil muitas vezes que a gente em Portugal tem pistas realmente muito boas para podermos treinar e para podermos se divertir eu gosto muito gosto de Águeda gosto de Cadeiro Champentino gosto da Lousan por exemplo que é uma pista nova que agora o Diogo e os amigos dele acabaram por fazer lá que é uma pista bem motocross com muita tira muita subida técnica então eu aí por exemplo costumo treinar bastante e treinei muita vez lá este ano para o Brasileiro de motocross são pistas que são verdadeiros motocross que a gente acaba por se divertir bastante a treinar nelas o André Moreira afasta aqui a pergunta e é a última para nós fecharmos se tens algum piloto a nível profissional ou seja internacional digamos assim que te inspire algum piloto a nível profissional que me inspire ah tenho vários na verdade tenho muitos pilotos que me inspiram a vê-los e a tentar ser com eles temos internacionais tenho o Villa Pilot por exemplo o Carmichael sempre foi um piloto que eu também gostei bastante o Carmichael se calhar por causa da altura mais ou menos sempre é maquia mas vou também só por isso eu normalmente eu vejo um piloto e gosto de me inspirar num piloto não só pelo profissionalismo dele em termos de pista mas também pelo tudo que envolve e o Villa Carmichael por exemplo sempre me marcou muito porque em 2005 a primeira vez que eu fui ver o Motogross Nações na França ele estava lá e eu para além dele ser um piloto que como a gente sabe era um dos melhores pilotos do mundo e se der ele estava lá e conseguiu fazer com que eu ficasse ainda mais fã dele quando tentei tirar uma fotografia com ele e ele estava com duas seguranças dentro do pitstop e acabou por sair de lá uma das seguranças ficava inquieta e foi tirar uma fotografia com uma criança de 15 anos como tantas outras estavam lá para pronto para me agradar e fazendo isso acabou por ficar ainda mais ainda fiquei mais fã dele nesse caso por atitude dele e não só pelo piloto que era e realmente o que eu vejo em termos de pilotos eu tento ver sempre as duas partes não adianta um piloto ser muito bom e depois não ser muito bom dentro de pista mas depois não ser bom fora de pista ou não ser boa pessoa eu acho que a gente tem que ser temos que ter um equilíbrio na vida e temos que ser tanto bons de um lado como do outro e sem dúvida internacional o Ricardo Michael e português o Paulo Gonçalves por todas essas também essas inspirações tanto carismática como profissionalismo são todos baixinhos como tu é por isso também olha Paulo muito obrigado e gostava de perguntar se tens algum agradecimento especial que queres fazer ao longo destes últimos anos alguma mensagem que queres deixar para alguém ou para várias pessoas pois para agradecer tenho a muita gente a gente acho que a gente não é o que é de um dia para o outro todas as pessoas passam por a nossa vida durante todos os anos acabam por nos fazer crescer e evoluir e chegarmos a gente chega hoje em dia e cada vez mais e daqui a 10 anos eu vou ter mais pessoas que vão estar junto comigo e vão-me ajudar a conseguir chegar onde eu quero chegar então para agradecer tenho que agradecer a muita, muita gente é claro que a minha família os meus amigos o Ricardo também que está aí que nos temos ajudado sempre a minha namorada que está aqui sempre apoiando durante o ano todo que me matura durante todo o ano com estas viagens e às vezes os treinos e as hostias que a gente tem que não ficamos com bom humor e que acabamos por ter que estarmos a aturar digamos assim e quando não corre nada quando as coisas não correm bem eles também têm que estar aqui para nos apoiar e para nos compreender então acho que todas essas pessoas são importantes na nossa vida e claro agradecer aos patrocinadores à Iama também à Iama Portugal que me ajudou bastante durante este ano sem dúvida que foi um patrocinador bastante importante para eu conseguir chegar ao Brasil e estar bem preparado porque me desceram boas motos deram umas condições ideais como a Speed City por exemplo aqui o confessionário aqui em Leiria que nunca me deu mãos para mais darem nada para me dar as condições para dar-me boas condições para eu conseguir andar então todos eles nunca me disseram que não há nada e estão aqui sempre prontos para eu conseguir evoluir só tenho que agradecer a todos eles por isso mesmo Paulo muito obrigado pelo teu tempo muito obrigado por ter estado aqui na nossa entrevista dar-te mais uma vez parabéns pela fantástica temporada que tu conseguiste e que venha em 2021 melhor ainda igual já está agora tem que ser melhor tens que ganhar aí mais alguma coisa pelo meio exatamente quem sabe 2021 vai ser igual ou melhor sem dúvida a gente vai trabalhar mais ainda para conseguir vencer e concretizar os nossos objetivos de vida é isso obrigado Paulo obrigado a todos que estiveram aí um abraço para todos e até a próxima tchau tchau tchau